Policiais da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo, trocaram tiros com criminosos em um bairro rico da capital paulista. A ação terminou com dois suspeitos mortos e um baleado. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em assalto a residências. Eram seis criminosos em dois veículos. Um dos carros, uma Mercedes, já vinha sendo monitorado pela polícia, desde que foi usado em um assalto a residência. Durante a madrugada, o veículo foi interceptado em Cotia, na Grande São Paulo. Os três ocupantes foram presos e confessaram haver um outro grupo em um segundo automóvel. Não tinha nada de irregular, mas como a placa já estava sendo monitorada, é que eles disseram, olha, eles estão a caminho de determinado local e aí a rota conseguiu interceptá-los aqui. O outro veículo foi abordado em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista. Eles revidaram, não abriram o vidro do carro. A PM pediu que se apresentasse, se identificassem. Eles revidaram, eles já saíram dando tiro. Os PMs reagiram e mataram dois criminosos. Um terceiro tentou fugir, mas foi baleado e está internado sob escolta policial. Com o grupo foram encontradas quatro armas. Não havia registro de roubo contra os carros usados pelos bandidos. Os veículos pertencem a familiares que, segundo a polícia, não têm envolvimento com o crime. Todos os suspeitos já haviam sido presos antes, a maioria por roubo e receptação. Na delegacia, os investigadores descobriram que a quadrilha estava a caminho de mais um assalto à residência aqui na capital. São ladrões de residência, aquela gangue que a gente fala de controle remoto, né? O pessoal com controle remoto quer entrar nas residências. O próximo passo é mapear outras ações da quadrilha. Agora nós vamos identificar esses boletins de ocorrência que são feitos, em que aparecem esses carros como eventuais, veículos que estavam próximos ou no local, é que a gente agora vai conseguir puxar no sistema e verificar exatamente, se eles não contarem, né, os que estão lá, exatamente quantos roubos foram.